Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou contar pra você as novidades do cinema nesta semana aqui em Santa Maria. Nesta quinta-feira a grande novidade é o filme Capitã Marvel. Esse é o primeiro longa da Marvel que será protagonizado por uma heroína. A meio-humana, meio-arling Carol Danvers, nasceu nos quadrinhos nos anos de 1960, mas só passou a estrelar uma revista própria em 2012. Agora no longa, ela entra em uma batalha galáctica entre duas raças alienígenas que se passa na década de 90. Até agora, a crítica que já assistiu ao filme elogiou a trama. Ah, e pra aqueles fãs que não saem da sala de cinema até o último crédito, os críticos já adiantam que tem duas cenas pós-créditos no filme. E uma delas é uma homenagem a Stan Lee, que morreu no final do ano passado. E pros sócios do Clube do Assinante do Diário, vai ter uma sessão exclusiva de cinema nesta sexta-feira lá no Arcoplex. Lá no nosso site você se informa como garantir seus ingressos grátis. Além da grande novidade de outros cinco filmes, seguem em cartaz nas telonas do Arcoplex e do Cinépolis. Cinderella Pop, A Caminho de Casa, A Morte da Parabéns 2, Sai de Baixo, O Filme e O Parque dos Sonhos. Quer conferir os horários dos filmes? Acesse aqui o nosso site. Pega a pipoca, boa sessão e até a próxima semana!